Abertura Abertura Atrás de você As sombras A batalha continua Abertura 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 Já na de treinamento Abertura 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 Pronta para o posicionador. Tudo bem. Reposicionado. Mais um foi pro saco. Saudação. A trupe de aqui. Olá. Entra na minha realidade. Tome amplificado. Assim que é bom. Personne ne chapa, mon regard. Estou sob atalho. Tome amplificado. Estirei. Reposicionando. Composicionando. O que é isso? 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 O que é isso?